Autorizado, Nenê, veio centrado, o Gleison saiu mal! Gol! O Vasco! Luan! Na cobrança do Nenê, ele subiu! O Gleison saiu mal demais e o Luan joga pra verde! Explode a galera do Vasco! De novo pra você, o Luan de cabeça! Abre o placar, o Vasco! Luan, número 4, 1 para o Vasco! 0 para o Tupi, por outro ângulo, o Gleison saiu, vai Gleison, vai! Foi, e levou! Luan, 1 para o Vasco, 0 para o Tupi, assina Luan, assina que o gol é seu!